Oi, o meu nome é Trapper e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, histórias da minha vida. Histórias que aconteceram e que foram da minha vida. Uma história que aconteceu há muito tempo e que todos os dados dela foram alterados pra dificultar a descoberta de quem é essa minha amiga e de quem fez isso, que eu espero que esteja bem longe do meu canal. Contextualizando, que essa minha amiga é bem carente. Em uma das voltas dela pela internet, procurando webnamoro, porque não sei por que caralhos a juventude, ela insiste em procurar um webnamoro, ela encontrou uma pessoa questionável, que ela, com as palavras dela, diz ser uma sociopata. Com as palavras da minha amiga, ela diz que essa menina é uma sociopata, tá? Ficou claro? Ótimo. De acordo com ela, ela tava conversando com essa pessoa um pouco, por tweet, e depois a menina chegou na DM da minha amiga, pedindo pra fazer amizade. Certo? Ótimo. E ela, como uma boa carente, aceitou. E isso, deixando bem claro, que não sou eu ofendendo ela. São com as palavras dela, eu só mexi em algumas coisas pra dificultar o achamento, tá? Não sou eu, não me cancela no Twitter também. Aí, em seguida, ela perguntou se podia desabafar com a minha amiga, e como ela é uma ótima pessoa, ela deixou desabafar. Ela falou que sofria disforia de gênero, e ficava muito mal com isso. E teve uma hora que ela falou que ia se matar, e... Ou ficava fazendo piada o tempo inteiro sobre isso. E a minha amiga ficou bem preocupada, com razão. Aí a minha amiga, ela ficou tão preocupada com essa menina que ela conheceu há duas horas, que ela passou o número do WhatsApp dela pra pessoa, certo? Aí elas conversavam por WhatsApp, e ela continuou desabafando sobre a vida dela. Até que ela se voltou contra a minha amiga. Ela começou a falar que minha amiga tinha muitos privilégios, e que... e que a minha amiga, ela tinha sorte. E que ela devia se sentir mal por ser cis. Ok, pra você que é bocó. Se generidade, a condição de uma pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, ou seja, se você é um homem e nasceu um menino, você é um cis. De acordo com o Google, se eu estiver falando errado, escreva nos comentários. Aí, ela soltava coisinhas bobas, passivo-agressivos. A menina... Que... Lendo isso, é bem questionável, tá? Ela soltava frases como... Você não tem vontade de se matar? Se eu fosse você, eu teria, Kaká. Você é muito bonita, mas não deve ouvir isso direto. Aí, a minha amiga manda uma mensagem que me impressiona até agora. Que ela diz... Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí, a minha amiga teve a brilhante ideia de pedir a Ellen namoro. Por que, caralhos? Eu não faço a menor ideia. Ellen... Aí, ela não aceitou, certo? Ótimo. Que ótimo. Puta que pariu. Eu fico muito feliz que a louca não aceitou a minha amiga. Mas aí, tudo bem. Até aí, tudo bem, né? E aí, a menina começou a mandar print da conversa com a garota que ela gostava pra minha amiga, certo? Só que essa menina, que a outra menina gostava, ela nem ligava pra ela. Ela flodava a menina de mensagem e ela ignorava, tá ligado? Aí, a minha amiga, como ela já tava morrendo de medo, ela pensou em bloquear a garota, certo? Errado, porque ela falou que quando ela ia bloquear a menina, a menina disse que amava ela. Ou seja, virou um puta de um clichê mexicano aqui. É isso, velho. Porra, eu adoro isso. Cara, eu tô lendo uma novela. Aí, a minha amiga... A minha amiga... Ela achou lindo demais e não bloqueou a menina. Aí, isso continuou, certo? Até que no fim, a minha amiga ficou com medo de novo. E... Ela contou essa história pra mim, certo? E eu fiquei extremamente puto com essa minha amiga. Aí, eu peguei e mandei um áudio pra menina. Que, infelizmente, eu não tenho mais o áudio, porque essa minha amiga, ela apagou as conversas de tão terror que ela tava. Só que eu peguei... Eu me passei de irmão da menina... Da minha amiga, certo? Eu falei bem assim... Olha, é o seguinte... Eu peguei o celular da minha irmã pra... Pra pesquisar um bagulho... E eu acabei encontrando as suas mensagens aqui pra ela. E eu... Eu quero que você pare com essa bagaça e que você delete o número dela. Porque eu não gostei do tom da conversa, do andamento, então... Se você não parar, eu vou ter que contar pro nosso pai. Aí, eu enviei. E isso, eu estava na sala, certo? Ou seja, eu estava rodeado no meu grupinho de amigos. Que, por incrível que pareça, eu tenho amigos. Só que antes de eu terminar o áudio, a minha amiga... Que é outra amiga... Ela começou a rir muito. E por incrível que pareça, essa menina... Ela aceitou a situação. Ela disse que... Ela me xingou de tudo. Aí a minha amiga deu o bloco na menina. O que eu acho que já devia ter feito desde o momento em que ela passou o número. E de acordo com a minha amiga... Abre aspas. Eu vi que ela tinha todos os aspectos de um sociopata. Enfim. Essa é a história da minha paixão pela sociopata que durou dois dias. Acho que escrevi tudo. Devo ter esquecido algo mais... Devo ter esquecido... De algo. Mas tá aí o máximo que eu lembrei. E por favor, tomam cuidado pra não ficar muito explícito que é ela. Se chegar nela, eu vou levar a expose ali no Twitter. De novo. PS. Ela se fez de vítima e ficou na defensiva o tempo todo. Quando ela me xingar. E esse é o fim da história. Da minha amiga. Que passou o número dela pra um estranho desconhecido. Pra conhecer essa menina porque ela é bocó. Mas enfim. Não passo o celular pra estranhos. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.